Preciso desse engajamento no YouTube. E aí seus maromba pró, suavidade? Antes de mais nada galera, mais uma vez eu te peço ajuda deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando a sinoca. É felas, Ramon Dino, o monstro, apareceu no canal do Guilherme Marciano, Tribunal do Hype, e falou sobre diversos assuntos. Ele falou sobre as polêmicas que está envolvido ultimamente, onde não produz muito em seu canal nem no canal da Mansão Maromba. Não está focado no YouTube, entre outros assuntos. Dá uma olhada nos trechos. Marciano perguntou para Ramon sobre o YouTube. Eu estou focado como atleta e eu quero sim o engajamento no YouTube, preciso desse engajamento no YouTube. Porém, eu estou dando mais prioridade à minha vida como atleta. Mas também eu ando gravando trabalho também galera, entendeu? Muita gente vem falando, ah o Ramon vive trancado no quarto. Mano, se eu não estou aparecendo nas gravações da Mansão é porque eu estou trabalhando, não estou informado no quarto. Geralmente quando o pessoal está gravando também são as 5 da manhã, horário frenético da Mansão normal. E eu não posso gravar nesse horário porque eu preciso descansar, entendeu? É só vocês procurarem em outros canais aí que vocês vão me ver. E eu tenho que treinar e tenho que ter minha vida de atleta, tenho que trampar, entendeu? Só que eu não estou dando tanto prioridade para ser YouTuber, para trabalhar com o YouTube. Porém, vem fazendo trampo. Não é um trabalho, oh meu Deus, que maravilha. Até porque eu estou iniciando agora. Tudo é novo para mim, tudo que vem acontecendo é muito novo para mim. Então fica difícil conciliar as coisas, entendeu? Tem pessoas que estão aí há mil anos e agora que estão aprendendo a mexer e já estão trampando. E tem suporte para isso, entendeu? Eu ainda estou atrás de um suporte melhor para mim, para mim pessoal mesmo. Para fazer a minha vida no YouTube, entendeu? Claro, eu vou permanecer aqui na mansão, ainda gravando com o pessoal. Vou dar um pouco mais de prioridade aqui na mansão e no meu canal também. Porém, eu não posso largar, deixar minha vida de atleta de lado. Porque é para esse propósito que eu vim, entendeu? Não só no YouTube, mas minha vida como atleta, entendeu? E quando você fala assim, você está gravando para outros canais, que canais seriam esses? Quando a gente pode encontrar você hoje? Na Growth, no canal do Renato Cariani, no canal da Moscou também eu estou... No canal da Moscou eu não apareci, mas diversos aí. Já gravei para o Leo Strondo, já gravei para o Leo Araújo, já gravei para o Felipe Franco, Lelys, a galera toda, mano. Eu estou gravando com geral, entendeu? Porque eu também estou realizando um sonho de estar com essa galera, imagina. São galeras que eu acompanhei, eu era pequeno, mano. Eu vi crescer, entendeu? Também no YouTube. Então, pô, eu não posso dispensar a oportunidade de estar com eles, entendeu? Então, também tem esse fator de eu sumir. Eu estou trampando, eu estou realizando o meu sonho, entendeu? Eu estou fazendo a minha correria, o que eu vim fazer em São Paulo, entendeu? Eu não vim para ficar dentro da mansão, gravando o vídeo direto, entendeu? Aparecendo direto. Então, eu estou fazendo o meu trampo. Se você não está vendo isso, mano, veja com os meus olhos, entendeu? Veja com os olhos da realidade. É de se entender, né, rapaziada? Ele tem sim que pensar na sua imagem, que o YouTube pode alavancar demais. Mas não podemos esquecer que ele, acima de tudo, é um atleta. Um atleta pró. E está começando nessa nova fase do YouTube. Então, é normal a evolução gradativa nesse sentido também. O cara também comentou sobre a mansão maromba e os personagens da casa. Então, mano, assim, o pessoal da casa são gente fina pra caramba. Eu gosto de todo mundo, eu gosto de estar envolvido com todo mundo. Porém, nem todo mundo me dá um certo espaço, né? Um certo espaço, não. Uma certa liberdade, desculpa. Tipo, o anão. O anão, ele... Desde quando eu entrei, a gente fez amizade. Tipo assim, essas sumidas e tudo. Independente de que aconteça as minhas sumidas aqui na casa. Que ele vê o meu trampo também. Ele me dá o espaço, a liberdade, entendeu? De eu brincar com ele. Então, a qualquer hora eu estou ali à disposição pra fazer as coisas com ele. Já as meninas, eu não tenho tanto intimidade assim. Porque eu não vejo que eu tenho essa liberdade pra estar conversando com elas. Não, eu gravaria, eu farei meu trampo e tal. Mas eu gosto muito de todas. Então, eu não tenho nada contra ninguém. Sou fã de todo mundo, entendeu? Eu aprendo com todo mundo também. Genial, cara. Esses filhos da mãe também me fazem raiva, mano. É mesmo? É, mas mesmo assim... Ah, não me deixam... Os caras não me deixam dormir direito. Os caras... Cara, isso daí eu acredito que seja uma bancada, sabe? Poxa, é como você falou. Você é um atleta focado. Então, você tem que dormir, você tem que ter o seu descanso. Você tem que ter ali os seus parados. Então, quando você atravessa esse limite de... Porra, vamos acordar um atleta? Que festa é essa. Não, é triste. Tudo bem que é uma vez, né? Uma vez assim. Ah, é, exatamente. Acontece uma vez ou outra, não é sempre. Até porque eu lembro da sua cara de morte, tá? Quando você foi acordado, eu lembro da sua cara de ódio, assim. Olha, agora... Agora acabou. Agora o homem vai responder pro homicídio aqui. Porque vai... Rapaz... Mas tirando isso, a gente até compreende que o espaço da mansão é um espaço que é frenético, mano. É 24 horas ali ligado, então eu tô nesse espaço e eu também tenho que me adequar a esse espaço. Mas também tem que haver o respeito deles, né, mano? Porque eu também sou uma pessoa, eu não sou um objeto. Com certeza. Então eu tenho as coisas que me fazem mal, entendeu? Que possam me prejudicar. E eles têm que respeitar esse limite. Assim como eu respeito o limite deles. Mas assim, acho que vai acontecer muita coisa nova, muita coisa boa. Que eu possa estar envolvendo eles também pra... Geral não ter essa visão de que... Eu acho que eles têm a visão de que a gente tem alguma coisa contra o pessoal da casa. Que eu acho que não existe ninguém com isso, mano. Acho que todo mundo é família. É, Felas. Como ele disse ali, o negócio da casa é frenético. Não para. E ele como atleta precisa de descanso, alimentação controlada, treino sério e pesado, né, pai? Mas me diz aí, o que você achou da entrevista? Curtiu? Deixa aí no comentário. Ramon é um atleta pró de peso com muito futuro. Ao meu ver, ele tem que se distanciar daquele meio da mansão. Focar no seu treino, suas mídias sociais e cair pra cima. Porque a visibilidade ele já tem. Quase todos do meio já conhecem bem e respeitam. Só falta mais trabalho duro para se consagrar de uma vez por todas entre os gigantes do esporte. E ele muito em breve estará lá. Tenho certeza disso. Muito humilde e com um shape impecável. Bom, Felas. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa a sinoca pra não perder nada do mundo da maromba, hein? Um grande abraço, marombada. Fábio. Trata pancária. Fábio. 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 Fá. Fábio. Fábio. Obrigado.